Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino Que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto, que o vento levou, e o tempo traz Entre todos os amores e amigos, de você, me lembro mais Tem pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer O primeiro namorado, uma estrela na TV Personagens do meu livro de memórias, que um dia rasguei do meu cartaz Entre todas as novelas e romances, de você, me lembro mais Desenhos que a vida vai fazendo Desbotam alguns, uns ficam iguais Entre corações que tenho tatuados De você, me lembro mais De você, não esqueço jamais De você, me lembro mais